Música Galera, aqui é legal essa praia, essa praia é a praia do cruzeiro, tá? Essa praia é a praia do cruzeiro É a praia do cruzeiro É uma praia bem conhecida aqui em Belém do Pará Só que tem um porém nessa praia, tá? Ela não é uma criticada pra tomar banho nela não Porque a água às vezes fica poluída Então, mas assim, quem vem fora assim dá pra passear Algumas pessoas até se arriscam lá tomar banho Mas quem vem em Coraci aproveita pra passear, né? Pra ter umas fotos Porque em Coraci é um ponto turístico de Belém muito bom E aqui é bom pra tudo, gente Bom pra passear, casal, família Almoçar, tomar café com a almoça e filha, né? Às vezes até jantar Porque a gente também, às vezes, menino já faz aqui, né, irmão? Sim E a praia em si não dá pra aproveitar tanto pra banho Mas ela é boa pra bater pão Tá? É isso E aqui é um bom lugar, olha aqui A gente vai estar mostrando pra vocês A gente pode encontrar alguma coisa aqui Isso aqui faz brinco, ó Isso aqui faz brinco A gente faz brinco Mostra aí, amor Mostra pra galera Olha aqui, gente, ó Geralmente o pessoal pega aqui, ó Pra fazer brinco Aqui em Belém Eu não sei como é o nome Acho que é Como é o nome, amor? É caracol mesmo? Eu não lembro o nome Mas a gente vai lembrar aí É Mas geralmente o pessoal pega pra fazer brinco com eles Concha É concha, né? Às vezes eles pegam pra fazer brinco Às vezes eles pegam pra fazer colar Às vezes eles pegam pra fazer pulseira Mas é bem legal Super indico o Icoraci pra vocês darem um passeio Quando vierem aqui em Belém Venham conhecer Icoraci A gente agora vai subir aqui Deixa eu pegar ela Papá Gente Ai, subi aqui É uma luta Olha aí, ó Olha o meu filho Agora meu marido vai subir com a neném Pra gente poder ir pra lá Pro outro lado Mostrar pra vocês, tá bom? E agora a gente vai ali, tá, gente? Vamos ali mostrar pra vocês Né? Que a gente tava tomando café lá Mas Mas não mostramos pra vocês A praia aí A gente ir lá Onde a gente fazia exercício, né? Então bora lá Tô pegando bronze Galera Tô pegando bronze E tal Ficando bronzeada Aqui, galera Mais à frente Que vocês estão vendo Essa estrutura Era uma concha acústica O pessoal vinha aí Ficava tocando violão Mas tinha uma cobertura Agora não tem mais Só que Vocês repararam Em alguns lugares aqui Eles estão reformando E essa aqui É uma área Onde estão Estão dando uma reforma Não sei se eles vão colocar de novo A cobertura aqui Mas é uma Uma concha Acústica O pessoal pode vir aqui Tocar violão Algum instrumento E o som fica legal Aqui mais à frente Nós estamos aí, olha A parte da areia Da praia do Cruzeiro Aqui em Coraci Bem, galera Chegamos aqui, ó Na praia Chegamos na praia Meu filho tá encabulado aqui Que ele achou um caroço de açaí Minha bebê tá pensando Que ela vai pra lá Olha Chegamos aqui, ó Pra aproveitar Gente, não dá pra segurar a Helena aqui não Ela tá querendo soltar E ir pra água Gente, deixa eu ver lá Olha só essa menina correndo E a garça tá vendo Olha aqui, gente, ela quer se soltar e sair correndo por aqui Olha aqui, olha Então mais adiante ali tem uma ilha chamada Ilha de Cotijuba Mais ali é a Ilha do Cumbu Mais pra parte da esquerda A área de Belém mesmo Fala pra Belém E mais ali é a direção do navio É a direção pra Ilha do Marajó A Ilha do Marajó Aqui é a minha esposa Escrevendo na areia Palavra a Deus Nossa, Deus maravilhoso E a garça pregou um peixe ali Gente, ela tá aprontando aqui Ela quer ir lá pra água, gente Bora um pouquinho lá na água A gente tá indo aqui na água agora Vou tentar entrar aqui Ixi, gente, é difícil aqui, ó Tá só o barro, na verdade, aqui, ó Não dá pra entrar, não O pai dela tá ali tentando segurar ela Se ela quer entrar Aqui, amor Ai, gente, é difícil olhar pra ele e não poder tomar banho Sinceramente, eu não resisto, não Dá vontade de me jogar aqui dentro Tomar banho Deixa eu mostrar um negócio pra vocês Eu acho que esse aqui tá vivo Gente, esse aqui tá vivo Ó, ele tá vivo Gente, ele tá vivo Gente, ele tá vivo Gente, ele tá vivo aqui, ó Olha o céu Olha a tag dos pés Gente, não gosto de mostrar meus pés, o que é que tu fez isso? Gente, a gente tá aqui agora A gente tem uma parada pra tomar água de coco Mas já acabamos, ó E o meu esposo pediu pra o rapaz abrir Gente, ele tá vivo Gente, ele tá vivo Gente, ele tá vivo E a gente tem uma parada pra tomar água de coco